E aí, belezinha? Llegou, velho? Hoje vai ser um vídeo totalmente diferente daqueles que eu gosto de fazer. Eu faço vídeo brincando, divertindo, contando histórias, falando mal dos outros, brigando. Hoje não, hoje é um pouco mais diferente. O que acontece? Hoje eu tô com a Clara, tudo bem, Clara? Tudo bem. Ela é mãe do William. Eu conheci o William através de um vídeo que eu fiz no Facebook sobre uma feijoada beneficente que vai ocorrer no dia 2 de julho. Então tem um pessoal organizando a feijoada aí, tal. Eu fiz um vídeo, coloquei no Facebook. A Clara, em agradecimento, mandou uma mensagem agradecendo, tudo. E eu, claro, que eu gosto de fazer vídeo. Sempre gostei de fazer vídeo. E não tem o porquê agradecer esse tipo de coisa que eu gosto de fazer bastante. Então eu falei pra você, mas Clara, então o que a gente puder ajudar? Estamos aí pra ajudar, foi o que eu falei na mensagem. Ela falou assim, ah, então já que você quer ajudar, então vem visitá-lo. Que seria bastante útil porque parece que quando as pessoas vêm visitá-lo, ele deu uma reação com o que é, velho? Isso, faz bem pra recuperação do William. Isso é importante pra que o William também se recupere. Ele fica bem feliz a hora que ele recebe visita. As pessoas vêm, conversam com ele, animam. E é muito bom as pessoas virem visitá-lo. Então daí eu vim visitar e ouvi um pouco da história dela, a dificuldade de ter... Clara, explica pra gente como que é. É uma pessoa especial, ela é deficiente, como que fala? Então, o William, né, ele antes de ter essa parada cardíaca, ele tinha, assim, ele já era cadeirante, né? Ele já tinha distrofia muscular, ele parou de andar aos 9 anos, né? Mas aí o coração parou no mês 11, né? Teve essa parada e depois disso, assim, foi se complicando, né? Assim, o problema de saúde dele, que ele já não consegue falar, né? Antes ele falava, mas depois que fez essa traqueostomia, ele agora já não consegue mais falar, né? E fica acamado o tempo todo. Antes ele podia sentar, ele vivia uma vida normal, trabalhava. Mas agora, assim, ele passa 24 horas na cama, né? Então é o dia a dia do William. Então, ele está em cama, é quase como uma UTI aqui na sua casa, né? Sim, é verdade. É 24 horas de atenção em cima dele. Tem pessoas, o helper que ajuda, mas não é o tempo todo, né? Como você me disse, tudo. E está recebendo doação, inclusive o Johnny da IPC TV veio, fez uma entrevista com você, né? E te ajudou bastante, você está me dizendo. Nós recebemos doações, né? As pessoas contribuíram com fralda, né? Com lenço molhado, com outros utentinos, né? Dinheiro da compra de vizinha. Isso também foi feito alguns depósitos, né? Então, um agradecimento ao Johnny, que ele bastante ajudou. Não só essa família, que ele sempre vem ajudando as pessoas. O Johnny é uma pessoa muito simpática. Ajuda bastante a comunidade brasileira no Japão. E não só ele, como várias outras pessoas também já fizeram o vídeo com várias famílias. E qual que é o pedido hoje do Neguinho pra vocês? Eu sei que esse vídeo tem bastante empresário, tem gente que fala um japonês, tem bastante gente que conhece leis. E que poderia estar ajudando essa família também, não só financeiramente. Não só financeiramente. Com informações, que ele era um rapaz que trabalhava. Aconteceu de quando a ambulância foi buscar ele, foi no trabalho. Tem algumas coisas ainda que ela queria tirar algumas dúvidas que, ou pelo idioma, ou por ter um conhecimento limitado. Não consegue chegar a tudo que queira saber. Você que tem informações, seja no trabalhista, no direito, quiser entrar em contato com a Clara, ajudar ela de alguma maneira. Você que, ela também, a feijoada beneficente é com o aparelho, né? Isso. Esse aparelho, ela tava mostrando no orçamento, custa uns 600 mil um aparelho. É um aparelho de, como se fala, ele vai olhar no aparelho e vai conseguir se comunicar. Através dos olhos, ele vai conseguir se comunicar. A hora que ele tá com sede, que ele tá sentindo alguma dor, que ele tá com fome, ele vai se comunicar através dos olhos, né? Então você que talvez é profissional da área de informática, tem alguma coisa parecida, alguma coisa semelhante a isso, que puder também tá ajudando, ou entrando em contato, oferecendo um material, talvez um preço melhor. Porque esse vídeo vai pro YouTube. Ele não vai ser monetizado, mas ele vai pro YouTube também. Tem gente que assiste o Neguinho no Brasil, nos Estados Unidos, um monte de lugar. Tem gente que tem muito mais informações que nós, né? Então, o que acontece? Você que tá assistindo o vídeo, que quer ajudar uma família, que ela tava me falando a dificuldade de se locomover, ou um simples, que uma pessoa normal, no fato de descer um elevador, tem uma facilidade tão grande, um cadeirante já não. Tem que, alguém tem que levar, tem que montar. Parece uma estrutura, assim, você vai fazer uma mudança, né? É verdade. Bastante coisa. Ela tá me falando que tem que levar ele pra tomar banho uma vez por semana. Isso é pago. Isso tem carro especial pra levar. Não pode levar em qualquer carro. Então, há gastos em várias coisas, como com carro. Há gastos com hospital. Ela não pode trabalhar hoje, porque precisa olhar ele 24 horas. Não dorme direito. Então, o que acontece? Talvez você que tá aí pode ajudar, ou ajudando com fraldas, com lenço molhado, com informações. Vindo visitar, como você disse. Sim, muito importante. Vindo visitar, uma palavra amiga e tudo. Então, tá aí, vai deixar o contato da Clara na descrição do vídeo. Compartilha esse vídeo, curte, comente, venha conversar com eles. Eu vi a reação dele, eu não tô acostumado com ele, mas eu vi a reação dele, ele fez um sorrisinho assim, né? Tô feliz quando te viu, né? É muito difícil. Talvez a gente tenha uma família normal, assim, no sentido de todo mundo com saúde. A gente não tem noção. A gente nem imagina o que falar com a família nesse sentido, Clara. Então, passa um recado. Deixa o que você quer falar com o pessoal. Sim, as portas estão abertas, né? As pessoas que quiserem vir visitar, conhecer o William, né? A gente tá aqui, a gente agradece de coração. As pessoas que têm nos ajudado com doação de ticho molhado, fralda, né? E outros com doações, né? Até em valores. A gente agradece o pessoal e pede pra que as pessoas venham visitar o William, né? E eu agradeço também o Johnny pela força que ele nos deu. Agradeço esse evento que tá sendo feito, né? É isso o meu recado pro pessoal. Gostaria de deixar também meu telefone, né? Pra pessoas que quiserem entrar em contato. O telefone é 090-6582-0690. Por favor. Tá, Jó? Então, gente, um pouquinho que eu fiquei, faz uma hora que eu tô aqui conversando com elas, são vários assuntos, são várias coisas que, seja jurídica, seja trabalhista, seja necessidade financeira, seja cuidar de outros filhos também, né? É muita coisa pra uma mãe, pra uma família, pra um pai de família que tem que trabalhar, que tem que deixar seu filho aqui. Então, se tiver assistindo esse vídeo, manda uma mensagem, manda um carinho, liga. Se você puder ajudar, de qualquer maneira que seja, acredito que vai ser muito bem-vinda. É verdade, a gente agradece. Muito obrigado. Fala alguma coisa. O que quer, Tia? Então, tá, gente, fica o nosso abraço, fiquem com Deus e até mais. Muito obrigada a todos. Tchau. Tchau. Tchau.